Então, galera, aqui quem tá falando é a Adriana Bombom. Hoje eu tô aqui em Roma, né, tá sendo um prazer enorme de ter recebido esse convite pela Jaque, de estar aqui participando, né, de cobrir todo o evento pro Brasil inteiro, né, pela RIT TV, o programa onde eu trabalho lá, que é o TV Fama, né, que é o Bombando com a Adriana Bombom. Então tá sendo uma honra, é muito grande estar aqui no Miss Beleza Negra, internacional, que eu tenho certeza que vai ser um grande concurso e tem de 50 meninas, 10 foram escolhidas e daí dessas 10 vai sair a tão grande, né, merecedora desse título. Então a gente tá aí torcendo, né, pra que, enfim, todas já são merecidas, já são merecedoras, as 10 que estão aqui já são merecedoras, só o fato de já estar entre as 10. Então, boa sorte pra vocês aí. Até! Tchau! 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 Tchau!